Olá, eu sou a Silmara Moraes e a convite da Fantastic TV deixo-vos três sugestões. A primeira é o livro, A Filha da Fortuna de Isabela Lente. Este livro faz parte de uma trilogia onde se encontram as obras A Casa dos Espíritos e Retrato da Séfia. São livros históricos, são todos muito bons. Para quem gosta de história, recomendo. Este é o meu preferido. O filme Breakfast on Pluto conta a história do Patrick, que ainda bebé foi abandonado à porta de uma igreja. Na Londres, da década de 70, ele vai em busca do amor verdadeiro e da sua mãe biológica. E, por fim, o álbum. Escolhi este CD, que é uma compilação e tem algumas das minhas músicas preferidas do Marvin Gaye. Para além de ser um dos meus cantores preferidos, as suas letras em questões sociais e emocionais continuam a ser muito atuais. Espero que gostem. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.